Vai acabar se machucando. E o que você sugere? Podia perder pra ele de propósito. Alguma outra ideia? Ai, eu vou falar com ele. Deixem comigo. Nanko, está perdendo seu tempo com esse papo de sorte. Eu tenho ganho de você por habilidade. Sorte! Habilidade! Sorte! Habilidade! Foi assim que eu ganhei nessa discussão também. Você não ganhou nada. Eu continuo...